O Ver Mais na Praia começa hoje direto aqui da Praça da Zona Sul do Balneário Rincão e ele começa no clima do Minha Praia 10, essa série de reportagens que eu tenho certeza que você está amando e hoje nós vamos conhecer o espaço, o restaurante Pedro Luiz, que virou um patrimônio aqui da nossa região culinária, pesqueira, fresquinha e um ambiente muito acolhedor, confira Um restaurante que faz parte da história do Rincão Antes mesmo de o Balneário se tornar município, o estabelecimento já estava presente no dia a dia dos ainda poucos habitantes Domingo eu já levantei, já comecei a trabalhar, já fazer comida, eu já servi, isso aqui já encheu Sem eu saber nada, sem conhecer nada, sem nada, assim no escuro Aí eu fiz aquela comida toda, no outro dia de novo tornei a fazer comida de novo, apareceu gente Gente que aparece até hoje, pra se deliciar com a refeição preparada por aqui Lá no começo, a própria Dona Edith cozinhava, sempre com muito amor Era feito à vontade, eu chegava de manhã, levantava, já botava feijão no fogo, já botava carne, já preparava o frango Naquele tempo quase não usava peixe Era comida assim, caseira, assim O peixe ainda não era tradição Quem passava ou morava no Rincão, gostava mesmo, era dessa comidinha caseira E até os animais eram criados e tratados pela família do seu Pedro Um galinheiro grande lá, cheio de galinha Se alguém pedisse, ou na hora eu não tinha nada pronto Eu já chegava de manhã, os trabalhadores, as pessoas chegavam e diziam assim Nós hoje vamos almoçar, tem almoço pra tanto Eu já ia lá, se eu não tinha, eu já puxava o pescoço de uma galinha, já ensopava E pra entender melhor essa história, é preciso conhecer quem foi Pedro Luiz O homem que dá nome a esse restaurante O patriarca dessa família, que fez história no município do Balneário Rincão Ele tinha pouco ensino, mas ele era um cara que se mostrava pra sociedade como fazendo o bem Então ele era funerária, ele era juiz de paz Ele era Uber, fazia parte de Uber sem cobrar, né Qualquer doente ou algum problema que tinha com a comunidade Ele ia resolver, ele resolvia também Com a igreja, tinha problema às vezes de enterrar alguém em um cemitério Pedro Luiz se doava pelo bem dos moradores do Balneário Rincão Comprou um restaurante que antes era uma pensão E verdadeiramente acreditou no potencial do lugar O resultado é esse, casa lotada O atendimento é de domingo a domingo E não é só o restaurante que faz sucesso E fiquei aqui 22 anos Aqui, trabalhando aqui Foi bom, quer dizer que a gente trabalhou depois Com armazém Que aí aqui nós servia comida E ali nós servia F1 Uma boteca Sabe como é que se chama? Está aí o boteco que a dona Edith citou Um ambiente para encontrar e fazer amigos Nos finais de semana a gente sempre vem tomar uma gelada, né Que o menino aqui é caprichoso, o Rodrigo Enfim, já tem uma história aqui no Rincão Pela qualidade do atendimento E a qualidade de amizade que se encontra aqui Enfim, é muito bom vir aqui Sempre tomar uma geladinha aqui com os amigos O Rodrigo é quem cuida da parte das bebidas por aqui Ele que prepara aquela caipirinha especial Mas desse assunto ele não fala não Rodrigão, eu vi que tem gente aí que pede bastante caipira Sai bastante segredinho para sair uma caipira boa de qualidade O segredinho não pode contar, né? Mas a caipira é muito boa Igualzinho, sempre fresquinho, pá A suquinha, beleza E a cervejinha aqui sai bem geladinha? Bem geladinha, trincando E se tem bebida gelada para acompanhar Tem que ter aquele camarão Aquele peixinho de qualidade Aquele acompanhamento especial Tudo depende do tempo, da época, né No verão sai muito filé de linguado Muito, muito, assim Exagero de linguado Nas outras épocas é tudo misturado Sai muita papaterra Na época da tainha sai muita tainha, né Mas o pessoal aqui pede tudo, assim Até carne de panela O bicho é parmeliano, eles pedem bastante Essa variedade já é um legado Lá no tempo da Dona Edith Tem que agradar o cliente E agradando, eles sempre retornam Desde o tempo da mãe eu tenho cliente Desde o tempo da mãe Tem gente que vinha com os pais Depois começaram a vir com os filhos E agora vem os netos Família, assim, inteira mesmo É o caso dessa família A história de amor com o restaurante Começou lá na década de 80 A gente casou em Criciúma A praia mais próxima era Rincão E a opção melhor era o Pedro Luiz Que hoje é essa estrutura aqui, né Bem conhecida Tá de parabéns a Rosane, a Miria Esse povo é bacana Desde a década de 80 presente aqui Hoje a tua família inteira vem, né Fidelidade desde de 80 Somos vizinhos que a gente tem casa aqui do lado Mas a gente nunca deixa ele estar presente O Marçal trouxe a esposa durante a lua de mel Hoje se orgulha de trazer a Zara, netinha Que por sinal, adora o camarão da casa Amo Vem sempre aqui comer camarão com vô? Às vezes Quando dá vem, né? Uhum Gosto de passear com vô aqui no restaurante? Gosto Tá gostoso, hein? Tá E assim, conquistando o amor de gerações Uma família segue servindo almoço e jantar Acompanhando o crescimento do Balneário Rincão Honrando o nome de um homem que muito fez pelo município Por isso, assim, ele teve hoje até uma Na verdade, uma homenagem, né Ele colocou uma rua aqui com o nome dele, né E ele sempre fez o bem pra comunidade aqui E ele era bem conhecido, então, nessa região Tanto no inverno quanto no verão Por fazer toda essa atividade local Música 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 Música